Olá Mundo, tudo bem? A gente está aqui na praia de Santiago em São Sebastião, falam que é uma das praias mais bonitas do litoral norte de São Paulo, e a gente está vendo que é bem bonito mesmo, dá para fazer mergulho em algum lugar que a gente ainda não achou, mas é que eu acho que hoje a maré está agitada. A praia aqui tem um quilômetro de extensão, ela é pequena, não é muito grande, areia é branquinha, tem bica aqui no lado esquerdo da praia, tem bica, banho, para você tomar banho, tirar o sol, acho que ela fica a 22 quilômetros do centro de São Sebastião, né? Isso, é por aí, e tem as pedras para você subir, dá para você descansar aqui o dia inteiro e curtir bastante com a família. Ela é bem tranquila, é uma praia para você relaxar, você não vê muita gente, hoje você tem uma extensão bem grande de areia para curtir, é bem legal. É, bem divertido, se vocês tiverem oportunidade e um tempinho, dá uma passada aqui, São Sebastião, litoral norte de São Paulo, bem bacana. Depois a gente vai entrar na água, se a gente tiver coragem, porque a água está fria. É, a água está bem gelada hoje, o dia está nublado, mas o mormaço está bem forte, então dá para você curtir o dia aqui bem tranquilo. Ó, aqui entre as pedrinhas, aqui ó, no canto esquerdo da Praia de Santiago, tem essa bica aqui, é uma cachoeirinha que eles colocaram um cano para centralizar a água para o pessoal poder tirar o sal, né? É, é bem forte a queda. Ó, a água se concentra aqui, aqui em cima, e aí para facilitar o banho, eles colocaram esse cano aqui, para a água cair ali mais para perto do pessoal. Mas a água atravessa a pista, ali por aqueles dutos que foi feito embaixo da pista, atravessa o duto, que ela vem de uma cachoeira da montanha, e aí ela passa por esse cano aqui para facilitar o banho. E a gente chegou aqui no lado direito da praia, tem perto do Camping do Cacau, olha ali ó, para quem conhece os campings da região, aquele Camping é bem procurado, e essa região aqui a gente não conhecia, dizem que tem algumas tartarugas, que a gente também não viu, e tem mais pedras ali, que dá, eu acho, para você subir e fazer alguma trilha, a gente não fez também, mas dá para fazer. E é bem legal, aqui, outra biquinha de água, ali, mostra a língua. É, ali tem outra biquinha de água, para vocês virem... Água doce. É, ali ó. Eles pegam direto da cachoeira, encaixam aí de algum jeito, e aí sai a água doce ali para você poder tirar o sal. Entre a praia de Santiago e a do Lopes, tem essa prainha aqui ó, bem pequenininha. Ela é bem pequenininha, você tem que vir pelas pedras, para conseguir chegar aqui. Dizem, dizem que dá para fazer mergulho, é, com snorkel e tal, a gente até trouxe, mas eu estou, as zonas são bem fortes, então eu não sei se eu vou fazer. É, e o dia não está ensolarado, então acho que o brilho do sol não pega muito no mar, então fica mais, fica mais turvo, um pouco, assim, fica mais difícil de enxergar. Mas, talvez na próxima vez a gente faça. É. Mas é uma praianha bem legal, você tem que atravessar as pedras para chegar. Ó, ali estão as pedras, você tem que atravessar elas ali, dá para fazer elas por cima, e ali naquele canto ali, tem uma biquinha de água doce. Aqui é a biquinha, e tem essa caverna. Dá para tirar o sal também, na biquinha ali. É bem interessante, pequenininha, bem bonitinha, isolada, tem, não tinha ninguém quando a gente chegou aqui. É. Talvez em temporadas tenha mais gente, mas... Imagino que sim. Mas é bem mais tranquilo aqui. Então é isso, pessoal, a gente passou o dia aqui na praia de Santiago, em São Sebastião. Foi uma tarde muito gostosa, espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo. Sim, a gente foi, do lado esquerdo ali, a gente viu uma biquinha com água para você tirar o sal do mar, do lado direito também tem uma biquinha para você tirar o sal do mar. Tem uma praia quase deserta. Uma praia quase deserta, tá aí. Não sei, né, pelo menos em baixa temporada, é. A gente viu também, tem um camping aqui, do cacau, é bem legal, é uma praia bem bacana. A gente curtiu bastante, espero que vocês tenham gostado também. E se gostou? Se gostaram do vídeo, dá um like, curte o vídeo, se inscreve no canal. E ativa o sininho, não esquece. Exatamente. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho